Olá pessoal, boa tarde a todos. Aqui é a Patrícia Faciolo, sou representante da ONG Arca da Pé. Pessoal, hoje nós temos aqui que resgatar este cãozinho aqui. É aquele cãozinho que tá no Facebook, né, do Gastarino Manuini, que tá muito, com muita sarda, com muito doente de pele. Vou pedir pra apresentar pra que vocês vejam a situação. Aparentemente, ou é um cãozinho bem pequenininho, de porte pequena, ou é um filhote. Tá vendo aqui, ó, tá cheio de cascas, cheio de machucado, o rostinho também muito, muito, muito feio. Ele é um cãozinho, gente, que está precisando muito de ajuda. E por isso que nós da ONG Arca da Pé realizamos o Neos Dates. Então agora, gente, eu peço pra que você aí que tá assistindo esse vídeo, colabore com o que ficou com o trabalho da ONG Arca da Pé. A gente precisa de ajuda pra continuar realizando esse trabalho. Então eu agradeço a todos, agradeço a dona Ana que acolheu o cãozinho até que eu pudesse chegar no local, tá bom? Tchau, tchau, pessoal.